Ei, no ano 81, foi um ano de verão, nasceu criou-se enjeitado, um bezerro de estimação, não sei se é campeão, mas seu Zé Alves falou, que soltou no meio do gado, e do gado ele separou, no deserto ele ficou, sem pai, sem mãe, sem irmão, batizaram por fumaça, por andar alto no chão, nunca visitou o murão, e nem perdeu seu valor, foi preso em um bebedor, por causa da traição. Essa toa da canção, falando em um marroeiro, boi fumaça onde passa, não dá cartaz a vaqueiro, tem um galope maneiro, sem ver barulho de gibão, se escuta a quebradeira, vira relâmpago e trovão, não vou pra um buzeirão, e nem vou me confiar, em um tal de Zé Maria, Antônio Manecai do Cimar, Céline e Sérgio vai lá, com vocês corro sorrindo, tenho medo de Zé Aurino, que sabe me rastejar. Faço o cavalo cansar, tenho o sangue de Zé Bu, meus pais tem serrote preto, até abaixar do urubu, Zé da Serra come cru, e fica na ruedeira, boi fumaça anda em oitenta, na ramagem, na madeira, A véspera é na sexta-feira, e eu vou pra perto olhar, ver os vaqueiros que chegam quase de todo lugar, vem vaqueiro do Inajá, de Floresta e Mineirinho, Galeco de Antônio Dantas, recebe bem direitinho, não corra em meio de caminho, Zé Armadeus pra você, eu vou desaparecer, da Baixa do Atalhinho. Todos meus pastos é vizinho, e dele eu vou desertar, deixar infância e saudade, pra quem queira me pegar, não sei onde eu vou parar, vou andar em contramão, que eu morro e não me acostumo, com barulho de gibão. Zé pequeno, atenção, faça de boa melhor, nasci foi do limão bravo, e deixo pra vocês só, Gilson conhece o cipó, e é pesado o trupé, quer saber fumaça quem é, pergunte a aricinho do bachó. Vou dar um adeus melhor, deixando recordação, pra mamãe que me criou e me deu alimentação, o meu ingrato patrão, não deixe me judiar, se os vaqueiros me pegar, não limpei do pé pra mão, chora, mata e treme o chão, nem me venda pra matar, só Deus pode me livrar desses enganchas de bão. Chora, mata e treme o chão, nem me venda pra matar, só Deus pode me livrar desses enganchas de bão. Ei, sou lavareta, eu sou de raça escolhida, Se esvei a terra bebida, não ando mais na malhada, estou andando onde vaqueiro não passa, quero mostrar minha raça nos tempos de vaquejada. Estou andando onde vaqueiro não passa, quero mostrar minha raça nos tempos de vaquejada. Nesse verão eu passei cedo e passei fome, só na sombra dos bonomes, com medo e assombrada. E à noite eu entro na palma dos fazendeiros, só com medo dos vaqueiros eu saio de madrugada. E à noite eu entro na palma dos fazendeiros, só com medo dos vaqueiros eu saio de madrugada. Um dia me aperreiei, amanheci dentro dos pastos, eles tomaram meu rastro e eu me vi aperreada. Passei nos cafos sujos, vaqueiros correndo atrás, eu não como palma mais, com medo de ser pegada. Passei nos cafos sujos, vaqueiros correndo atrás, eu não como palma mais, com medo de ser pegada. Balãozinho e beija-moça, dois cavalos de dedé, tom de pinemca, boré, querendo pegar cartaz. Esses dois homens já me deram a carreira, que eu passei em catingueira, que as pontas virou pra trás. Joel de Joãozinho querendo ser prezepeiro, querendo ser bom vaqueiro, montado em pabulagem. Estou sofrendo, entrando dentro dos espinhos, tu vem a um dia cedinho, quer pra eu tirar seu cartaz. Estou sofrendo, entrando dentro dos espinhos, tu vem a um dia cedinho, quer pra eu tirar seu cartaz. Quem é velho só tem um nome, foi bom e não presta mais. Ei, sou lavareta, eu sou de raça escolhida, se esvei a terra bebida, não ando mais na malhada. Estou andando onde vaqueiro não passa, quero mostrar minha raça nos tempos de vaquejada. Nesse verão eu passei cedo e passei fome, só na sombra dos bonomes, com medo e assombrada. E à noite eu entro na palma dos fazendeiros, só com medo dos vaqueiros eu saio de madrugada. E à noite eu entro na palma dos fazendeiros, só com medo dos vaqueiros eu saio de madrugada. Um dia me aperriei, amanheci dentro dos pastos, eles tomaram meu rastro e eu me vi aperreada. Passei nos capos, os vaqueiros correndo atrás, eu não como palma, mas com medo de ser pegada. Passei nos capos sujos e os vaqueiros correndo atrás, eu não como palma, mas com medo de ser pegada. Balãozinho e beija-moça, dois cavalos de dedé, toi de pinemca, boré, querendo pegar cartaz. Esses dois homens já me deram a carreira que eu passei em catingueira, que as pontas virou pra trás. Esses dois homens já me deram a carreira que eu passei em catingueira, que as pontas virou pra trás. Joel de Joãozinho querendo ser presepeiro, querendo ser bom vaqueiro, montado em pabulagem. Estou sofrendo, entrando dentro dos espinhos, tu vem a um dia cedinho, quer pra eu tirar seu cartaz. Estou sofrendo, entrando dentro dos espinhos, tu vem a um dia cedinho, quer pra eu tirar seu cartaz. Quem é velho só tem um nome, foi bom e não presta mais. Ei, eu não confio em vaqueiro que tem cavalo de gado, tem o nome respeitado por ser uma reis de fama. Vaqueiro em mim não mande que eu sou lá da Baixa Grande, e o meu nome se expande por eu ser a corintiana. Eu sei viajar na rama, em pau baixo sei passar, no trancado sei andar e socorro a vexada. Mas eu fui me confiar nos campos de Josafá, na festa foram me soltar e lá eu findei pegada. Uma turma preparada, é Jatso, Reinaldo e Devinho, não correm meio de caminho e vieram preparados. Trouxe o cavalo, o balão, dominó tem atenção, e Castanho é campeão em todas as festas de gado. Zé Galego deixou organizado, junto a Sérgio de Valdi, fizeram a festa pra sair, prêmio dentro do Bozó. E fizeram um balançado, e um bezerro foi sorteado, e pra dar na cara do gado, o Jatso já achou melhor. Quebraram muito o cipó, e o Reinaldo gritava, e Devinho só falava, Jatso pode se ajeitar. Cate a vaca ligeiro, que eu me ajeito primeiro, Quando for no meu roteiro, na vaca eu posso pular. A vaca puderam pegar, quem apostou contra perdeu, Torcedor se emburreceu, sabendo da vaca pegada. Seu Eloiado e o Ilso deram até um rebuliço, E não gostaram do serviço, de ver a vaca piada. Deixo aqui finalizada, para Jatso e seu Zé Grande, Pra Reinaldo um abraço mande, que adora a vida de gado. Falando em corintiana, quem ganhou a vaqueirama, E espalhou sua fama, em Sérgio e Pinocistado. Falando em corintiana, quem ganhou a vaqueirama, E espalhou a sua fama, em Sérgio e Pinocistado. Valeu, vaqueirama de Monte Alegre de Sérgio e Pinocistado. Um forte abraço de Ramon Baianinho, a força jovem das vaquejadas. Alô, vaqueirama de Itabi, vai um abraço de Ramon Baianinho, A força jovem das vaquejadas. Eu vou cantar uma toada, sobre dois irmãos vaqueiros, Quem pega de boi no mato, são dois heróis brasileiros, Pra todo mundo saber, pegaram o deixa eu ver, Bizerro, bravo e ligeiro. Mais de sessenta carreiras, deixei o vetinho elevado, Mais dia nove de abril, em um torneio disputado, Foi uma carreira bonita, aonde quer ir se fica, Deixou ele amarrado. O torneio organizado, pelo Beto de Morinha, Com Júnior de Zé de Zinho, e a galera todinha, Para vaqueiro correr, o dono de deixa eu ver, É o Júnior de Noquinha. Contou a carreira certinha, Se fica saiu na frente, Foi montado no paquera, Que corre ligeiramente, E quer, por ter seu destino, Tava montado em granfino, Cavalo do sangue quente. Vi o boato de gente, Falando eles tão malucos, Que pra pegar deixa eu ver, Não é vaqueiro capuco, Acredito em Deus do céu, Falou se fica e quer, Pra pegar boi e eu futuro. Os vaqueiros teve lucro, E falo em torcedor, Zé Miúdo e Maria do Carmo, Del e Bruno apoiou, Ricardo Gerro de Vadinho, Silvão Leal de Lequinho, Jorge também deu valor. Adriano e Petinha, Luciano de Galdino, Araquem e Edivaldo, Leléu disse eu assino, E Keldice de pertinho, Valeu Manoel dos Espetinhos, Por mim empresta granfino. Zé Luiz de Almeidinha, Zé Luiz de Almeidinha, E também Loi Savaqueiro, No povo Adumo Cambo, César e Diogo é guerreiro, Fernando e Gordo eu vejo, Quezinho e Aragão do Queijo, Torcedores verdadeiros. A leve de aqui da BAM, Joel e Bode aprovou, Agradeço a Eroaldo, Pela foto que tirou, A face é preparado, Junto a Murilo do Gado, Que é grande torcedor. Do estado de São Paulo, Falou num homem decente, Que é o Beto de Bia, Da RBR Autocente, Que de vaqueira é patrão, Torceu pra homem de gibão, Que corre com boi valente. Na cidade de Itabi, Em Sergipe, Nosso estado, Póvoa do Mão Esquerda, Tem dois irmãos bondigado, Que correm fazendo fita, Que é o que é o Icibica, Me perdoe se eu fiz errado. Que correm fazendo fita, Que é o que é o Icibica, Me perdoe se eu fiz errado. Alô, vaqueirama de Itabi, Vai um abraço de Ramon Baianinho, A força jovem das vaquejadas. Ei, vou abraçar a vaqueirama, Que adora a vaquejada, E escuta Ramon Baianinho, Com a rima bem rimada, Prometo que eu não falho, Ouça esse novo trabalho, Esse CD de toada.